O que que ele ta fazendo ai? Quando eles cortam a cena, daí fica meio perdido, daí tu volta pra la, ta outra história Fala Cauã, beleza Perdi a palavra, o nome, esqueci Perdi, perdi O que que te vai ficar com o que? Valeu, mas não é bom beber durante o trabalho Certeza? Ah, deu cliques Deu um cliques no coração Ops Como é que funciona? Ele é legal as vezes Ele só precisa amadurecer Você tem que convencer ele embora de Cedar Hills quando se formar Pode ser pra Nova York ou sei lá, ele só, ele não pode ficar aqui Eu não sei se o raio sequer se imaginou em outro lugar Ele não pensa tão lógico Mesmo que ele não pense, você precisa ir embora? É Esse é um jogo com a história do DVD Que você tenha algum motivo secreto e pessoal que te faça querer ficar Nada disso Nada disso Nada disso Casos não correspondidos com escritores que morreram a tempos não valem, né? Sabia Que curta gente morta Que essa cidade não chega aos seus pés Por que você odeia tanto Cedar Hills? Se era tipo o mascote da cidade Ah, isso é quando eu achava que o mundo começava na rua principal Dava a volta no planeta E terminava de volta na rua principal Quando eu me mudei pra Nova York eu percebi Ali eu ia pelo follow E o mundo real começa na Canal Street Vai quicando entre a Avenida C e a West Side Highway E termina na 14th Street Cedar Hills nem tá no mapa Como tá indo com a banda? Eu queria te ver tocar num show Ah, Zé Fini Acabou, já era Foi mal Tá de boa Banda é assim, sabe? Entrei numa banda pra descolar umas gatinhas Mas cometi o grave erro de namorar uma integrante na mesma banda É? Ela era legal Mas quando notou que a minha viagem pra casa não tinha prazo Ela e a banda resolveram seguir sem mim Você merecia coisa melhor É Eu também acho É melhor ir atrás dos outros Tem certeza? Eu tava começando a me aquecer É, tenho Deu em cima dela A Chris foi pro Beleleu Sei lá pra onde ela foi O Jamie tá cortado ao meio Robert Tá no outro lugar Assim que a minha mãe chegar em casa Assim que a minha mãe chegar em casa A menina aqui vai dar o pira Dá o que? Vou fora Tchau Foi um prazer E até nunca mais Eu ainda não Eu vou embora de Cedar Hills De vez Oh Não te culpo Pra cidade? Hum, e pra onde mais eu iria? Existem outras cidades Não, só aquela O que vai fazer lá? O que vai fazer lá? O mesmo que eu faça sempre Fazer merda Fazer merda Poder tudo E talvez fazer uns filmes Ah, é? É, parece divertido Parece? É E onde você arranjou a câmera, hein? Um rato pôrido Um rato pôrido Ah, é, não é minha Eu sei que é do Jaime Eu te perguntei Arranjamos uma loja de curiosidades Ah Então deve ser a única É E agora? Por que eu vou? Vem daqui Pera, que lindinho Tô meio perdido Porque eu não lembro muito Onde a gente quer Eu não tinha Ei Pessoal? Oi Pra onde todo mundo foi? Oh, não Jaime? Jaime Ai, maldeia Não, não, não Não, não, não Ele não tá Ele não Ele não Vem Tá acordado ao meio só Ele tá respirando Óbvio que ele tá acordado ao meio, cara Não Como isso foi acontecer, porra? Como isso foi acontecer, porra? Bonnie, temos que descobrir o que aconteceu com a Chris e Robert. Eu não sei se ficar aqui é seguro. Ai, merda. Olha. O que é? Isso. É o que o Frank Stone fazia com as... Com as... Ai, merda. Deve ser coisa de algum imitador. Vamos sair daqui. Eu não vou deixar o Jaime. Bonnie, a gente tem que ir agora. A Jaime é... Eu pensei que ele ia dar um tipo de... Ah, vai precisar de um teste de habilidade, uma coisa para ele escapar do bicho ali. Ai, só foi parecendo um bicho que cortou ele. correctionalista de Hombik expectativa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Porra! Corra, corre! O que? Corre! Corre, para lábio! Corre, para lábio! É o pantalma do Frankston. Não! Não vai por aí! Por aí! Ela não vai morrer. Não quero isso. Uau! Caralho! A câmera tem poder destruir o Frankston. Fantasma. Que porra foi essa? Melhor achar uma saída. Se eu conseguir chegar em cima... Consigo sair por ali. Minha arma é uma câmera, gente. Não é quem diria isso. Não! 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 É isso aí! Vamos embora! vou consertar essa porra vou ter que reparar ainda testar que eu sou horrível é, eu subi muito esse negócio e digo não 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 não